Como fazer citação e referência de vídeo do YouTube? Então, se no seu TCC, no seu artigo, na sua dissertação, na sua tese de doutorado, você vai fazer uso de vídeos do YouTube, existe a forma correta com que você faz a citação e faz a referência. Para fazer a citação, nós utilizamos a NBR 10520 da ABNT. Para fazer a referência, nós utilizamos a ABNT 6023 de 2018, que é a mais atual. Então, vamos lá. Vamos começar pela referência. Eu vou compartilhar a tela. Então, de acordo com a ABNT, nós temos aqui no item 732, que fala de filmes, vídeos e outros meios eletrônicos. Então, as referências, elas devem obedecer os padrões indicados de acordo com o item 713.1. Então, vamos lá no 713.1. Quais são os elementos essenciais? O título, diretor ou produtor, local, empresa ou distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas, e, quando necessário, os elementos complementares. Maravilha. Então, nós voltamos para cá. Então, o item 713, acrescida das informações relativas à descrição do meio eletrônico. Maravilha. Bom, aqui nós temos o seguinte. Observe que aqui eu tenho o título. Então, até aqui, é o título do vídeo. É o título do vídeo. Depois, especifica o tipo de mídia. Então, vídeo. O tempo de vídeo. Então, 1 hora, 19 minutos, 47 segundos. Ponto. Publicado pelo canal. E aí vem o nome do canal. A data de publicação do vídeo. Então, 27 de janeiro de 2022. Acabou. Elementos complementares. Disponível em. Dois pontos. Coloca aqui o link. Ponto. Acesso em. E a data em que eu acessei o vídeo. Ponto. É isso. O título do vídeo. O que você vai colocar aqui em letras garrafais? O título principal, né? Então, por exemplo, aqui, eu poderia colocar 100 anos do sismo de pinhal. Pinhal com letra maiúscula, porque é um lugar. Então, 100 anos, ponto. 100 anos. 100 anos do sismo de pinhal e o novo catálogo sismo do Brasil. Está errado fazer dessa forma? Não. Não está errado. Não está errado fazer dessa forma como está aqui. Porque, às vezes, o título, as iniciais do título é meio vago, né? Então, se você vai usar um artigo A, ao quê? Aí você coloca o A em maiúsculo e as outras letras em minúsculo, né? Um, um o quê? Então, você coloca. Eu coloquei aqui 100 anos do sismo de pinhal e segue o restante do título. Tem outro exemplo? Tem. Então, outro exemplo. Curiosidades. Está vendo? É uma palavra única. Não tem um artigo começando. Então, curiosidades em letras maiúsculas. E aí segue o restante do título do vídeo. Então, o título do vídeo, a descrição, que é vídeo, uma hora, 40 minutos, 53 segundos, publicado pelo canal, Sociedade Brasil, o nome do canal, a data de publicação do vídeo, disponível em, e aí segue o link, acesso em, é a data em que você acessou o vídeo. Essa é a forma de fazer a referência. E a citação? Para fazer a citação, então, por exemplo, vamos supor que no seu vídeo a pessoa está dando uma entrevista, né? E aí você quer falar o nome da pessoa. Então, eu coloco aqui, ó. Segundo o Marcelo Assunção, aonde eu acho o Marcelo Assunção? Confere, né? Então, aqui, ó. O CF ponto, confere. E aí eu coloco o nome do vídeo e a data do vídeo, tá? Então, aqui eu tenho a citação desse autor. Eu poderia fazer diferente? Poderia. Eu poderia colocar 100 anos e... Reticências. Pronto. 100 anos, reticências e vírgula. E a data de publicação. Tá certo? Tá? Tá errado? Não. Então, eu quis, e aí eu vou frisar muito, eu quis colocar o texto, o nome completo. Mas você pode fazer, né? Então, aqui, ó. 100 anos, reticências, a vírgula. Por quê? Porque quando o camarada for procurar na bibliografia, ele vai procurar os 100 anos e ele vai achar. Acabou. Tá? Então, eu coloco aqui, ó. Segundo o Marcelo Assunção. Quem é o Marcelo Assunção? É uma pessoa que tá dando... Uma das pessoas que tá dando entrevista nesse vídeo aqui. E aí eu continuo contando. Eu tô fazendo a paráfrase. Eu tô explicando o que o autor diz naquele vídeo. Tá? E aí, ó. Outra coisa. Essa imagem... Cadê? Essa imagem que está aqui é uma imagem que não aparece em livro nenhum. Porque ainda não foi publicado. É uma imagem que só tem naquele vídeo, por enquanto. E eu quis usar aquela imagem. Então, tá aqui, ó. A figura. O título da figura, do que se trata. E na fonte, ó. Extraído de... Vou aumentar aqui. Pra você. Extraído de... 100 anos do Sismo do Pinhal. E o novo catálogo Sismo do Brasil 2022. Aonde eu acho 39 minutos e 40 segundos. Então, eu extraí. Extraído desse vídeo. Ao invés de eu citar número de página. Que não tem página. Eu coloco o tempo. Quando aparece esse vídeo. E a mesma coisa se repete. Ó. Tá vendo? Essa imagem aqui. Então, essa imagem. Ela mostra pontos de terremotos, né? No Brasil. E aí, da onde que eu tirei? Eu tirei daqui, ó. 39 minutos e 58 segundos. 39 min. Min. Ah, mas a norma culta da língua portuguesa não é min. Eu sei. É M. Mas na ABNT tá min. Então, eu sigo a ABNT. Ai, professor. Não acredito. Então, tá aqui, ó. Cadê? Ó. Min. Tá? Na norma da ABNT. Ó. Min. Tá? Então, eles abreviam dessa forma. Tem até um glossário aqui no final que você pode verificar com mais calma, tá? Bom. Então, eu tenho, ó. Novamente, ó. Conforme o Marcelo Assunção. 100 anos do sismo. Tá, tá, tá. 2002. Então, pra você fazer a citação, é o título do vídeo. O ano e o tempo, se for uma citação direta. Então, no caso dessas imagens que eu utilizei, é uma citação direta. No caso das informações orais que eu parafraseei, é uma citação indireta. Então, sobre, então, só o título do vídeo e o ano. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. É um grande prazer poder ajudar nos seus estudos. E, é claro, por favor, não se esqueça do like e de compartilhar com os amigos da sua turma. Afinal de contas, se você está utilizando vídeos do YouTube para o seu TCC, para a sua dissertação, para a sua tese, muitas outras pessoas também estão utilizando e têm dúvidas. E este vídeo, sem dúvida, também vai ajudá-las.